Acidente com um caminhão no viaduto do Paquetá, na Avenida Perimetral, deixou o trânsito complicado agora há pouco lá no Porto de Santos. Um caminhão não conseguiu subir e, por sorte, encontrou a barreira de proteção do viaduto. Para sair dali mesmo, só rebocado. O estrago foi pequeno. De cima do viaduto, o caminhão foi rebocado novamente até a Avenida Portuária. O acidente deixou muito trânsito naquele local e os guardas portuários tentavam organizar o tráfego. Neste momento, já está tudo normalizado.